Vamos ao vivo com o Israel Espíndola. Daqui a pouquinho a gente continua falando sobre a sessão de ontem na Câmara de Vereadores, porque alguns projetos importantes foram aprovados na sessão de ontem, mas agora a gente vai falando de uma ação, gente, que está acontecendo nesta manhã no posto fiscal aqui de Três Lagoas. O Israel Espíndola tem informações pra gente do que se trata essa ação, esse movimento no posto fiscal aqui da cidade. Bom dia, Israel! Bom dia, Ana, bom dia a todos. Como você mesmo disse, estou aqui no posto fiscal na BR-262, porque na manhã desta quarta-feira o SES Senat, em parceria também com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura aqui de Três Lagoas, realiza uma ação de conscientização de paz no trânsito, que faz, inclusive, parte da Semana do Trânsito, que começou no dia 17 de setembro e vai até o dia 25 de setembro. Sobre este assunto eu converso agora com a Joyce Aparecida, que é psicóloga do SES Senat. Bom dia! E qual que é o objetivo dessa ação? Bom dia a todos! Bom, nosso objetivo é sensibilizar um trânsito mais seguro e harmonioso, que seja mais humanizado, digamos assim. E aí, no caso, nós estamos em vários pontos, compartilhando com os nossos profissionais conhecimentos da área da saúde, educação do trânsito, mostrando para eles que, através das nossas ações conscientes e preventivas, todos nós podemos salvar vidas. Agora, Joyce, além dessa conscientização, também tem aí a parte da saúde, a ferição também, e parece que vai também ter a vacinação contra o vírus influenza? Isso mesmo! Nós estamos realizando a vacina da gripe, também passando várias orientações, tem a ferição de pressão também, orientações dos nossos profissionais, como odontologia, fisioterapeuta, psicologia, nutrição, nós também temos no SES Senat, dentre outros profissionais. Agora, Joyce, nós estamos no Setembro Amarelo, é um mês alusivo da prevenção também do combate ao suicídio. Existem também casos com esses profissionais que transportam as cargas pelas rodovias aqui do nosso país? Sim, infelizmente existem, né? E a nossa principal missão nesse Setembro Amarelo é mostrar para as pessoas que estão passando por dificuldades que elas não estão sozinhas, né? Então, assim, nós estamos aqui para estar ajudando essas pessoas, e assim, então é muito importante que a gente fale sobre esse assunto, porque, por exemplo, nós passamos a nossa vida toda buscando chances para ajudar o outro, depositando chances no outro, né? E um exemplo que poderia ser, ah, meu trabalho não está legal, mas eu insisto, no caso, o Corinthians não está lá muito bem, mas eu vou lá e continuo torcendo, né? Então, agora sim, porque se é comigo, por que eu vou desistir, né? Então, assim, a gente, eu sei que quando a gente fala de um suicídio, não é porque a pessoa, ela quer acabar com a vida, ela está querendo acabar com uma dor, e a forma que ela vê de acabar com aquela dor é tirando a própria vida, mas quando ela faz isso, na realidade, ela gera mais dor, né? De acordo com a Organização Mundial, a gente percebe que uma pessoa que tira a vida, seis pessoas são afetadas da família. Então, assim, é muito importante que a gente fale sobre esse assunto, né? Nós sabemos aí que durante séculos, né, nós temos uma criação, uma cultura, onde não se pode, né, falar sobre os nossos sentimentos, que nós somos reprimidos, passamos a ser banalizados, né, zombados, e por aí vai. Então, assim, a gente precisa acabar com isso, é um assunto importante. Se você aí não tem, não consegue, não tem a liberdade para falar com a sua família, né, com os seus amigos, procura o SESC Senat, né, aqui nós vamos estar te recebendo, sem julgamentos, nós iremos, não iremos te rotular, nós iremos te ouvir e te ajudar. E assim, pessoal, para as famílias, no caso, ah, eu não consigo falar com a minha família, com o meu amigo, então eu vou buscar uma ajuda profissional. Não os culpem por isso também, porque eles também tiveram uma criação, uma cultura, onde eles também foram, né, reprimidos e onde eles demonstrassem os sentimentos, seria um sinal de fraqueza. Então, assim, tem o apoio, né, tem toda a rede, né, onde vocês possam estar buscando ajuda. Então, assim, eu brinquei aqui, né, falando para todos virem para o SESC Senat, mas também tem outras redes de apoio, onde vocês podem buscar atendimento, como o CVV, que é um centro de valorização da vida, através do 188. Lá, eles atendem todo o território nacional, durante 24 horas, então eles vão estar lá para te ouvir. Tem um serviço de emergência, outros serviços da área da saúde, e nós sabemos que aqui na nossa região, tem excelentes profissionais. Então, vocês precisando de ajuda, não fiquem sofrendo sozinhos, venham buscar ajuda, e nós estamos aqui para receber todos vocês. Agora, Joyce, essa ação no dia de hoje, como você mesmo disse, acontece em todo o território nacional, é apenas para os trabalhadores do transporte que transitam, ou também para os usuários das rodovias? São para todos, tá? No caso, o foco seria os trabalhadores independentes do trânsito, mas também a toda a comunidade. Então, qualquer um que precisar de ajuda, nós estamos de portas abertas para receber vocês. Para finalizar, começou agora às 7h30 da manhã, e vai até que horas? Vai até o meio-dia, mas nós estamos realizando essa ação, desde o dia 17, até o dia 25. São 160 unidades do SESC Senat, e em todos os locais, nós estamos realizando as campanhas. Tá certo, muito obrigado pela informação. Então, tá aí, Ana, então, essa ação desenvolvida pelo SESC Senat, aqui no posto fiscal da BR-262, onde os nossos amigos caminhoneiros, né, que estão nos ouvindo pela cultura FM, quiseram um apoio, uma conversa, aproveitar também para a imunização do vírus da influenza, e também aí, conversar com o pessoal do SESC Senat, e estar à disposição até ao meio-dia. Ana, volto com você.